Almirante, dentro desse contexto da DHN, e nós termos um país continental, sem contar os rios, a rapidez que tem que ser para essas cartas náuticas? Na realidade, essas cartas náuticas são feitos levantamentos hidrográficos ao longo da costa brasileira para atualizar as cartas náuticas. Então, nós temos uma quantidade bastante grande de cartas náuticas e elas são atualizadas periodicamente. A parte de até a entrada de porto, a parte dentro dos portos, não são responsabilidades nossas, é responsabilidade de quem opera o porto, seja público ou privado, o levantamento. E a gente atualiza as cartas, mas com o levantamento feito por eles.